Oi, aqui é a Mari do Sonho de Estante e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todos os meus livros de romance de época e por isso esse nicho está vazio, em alguns outros vídeos também estava vazio e aí é por isso então eu tive que tirar muitos livros, tanto da estante quanto das prateleiras eu fiz uma bagunça enorme, então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo. Vou mostrar muitos livros, vai ser muito difícil colocar um por um aqui no box de descrição pra você ver eles lá na Amazon então eu vou colocar um link só e você pesquisa o que você mais gostou, os que você mais gostou pra colocar na sua wishlist, pra comprar, se não for comprar agora, lembra de comprar com o meu link quando você for comprar porque comprando com o meu link você me ajuda muito e não paga nada mais além do preço do livro não vai ter uma ordem assim do que eu vou mostrar, tipo, ah primeiro eu vou mostrar os únicos depois eu vou mostrar duologia, trilogia, depois série, não, vou mostrar aleatoriamente aqui fui empilhando e ficou assim e essa vai ser a ordem então vamos começar porque tem muito livro pra mostrar e quanto menos eu enrolar melhor começando com os menorzinhos aqui, um tipo de livro que eu sempre quis e que eu achava muito difícil de achar e eu achei no Sebo ah, eu esqueci de mostrar eles no vídeo que eu fiz sobre os livros de Sebo não acredito ok são os romances de banca, então eu tenho quatro romances de banca todos se passam na Escócia porque eu não sei o que aconteceu eu comprei eles sem ler, tipo, na snopse não tava dizendo isso e aí quando chegou aqui eu olhei pra todos eles, fui ler mais a fundo assim e todos se passam na Escócia, mas foi por coincidência, não foi proposital, não foi por causa de Outlander o primeiro deles então é sobre o encanto do amor da Ruth Langan Orgulhosa e Destemida, da Susanne Berkley A Deusa do Gelo, da Deborah Lee Brown e por último, Num Castelo Escocês ah, esse aqui eu sabia que se passava na Escócia por causa do título, né, mas Num Castelo Escocês, da Lindstone continuando nos formatos pequenininhos eu tenho aqui essas duas edições dos livros dos Bridgertons o volume 1, o do que eu e o volume 2, o Visconde que me amava nessas edições de colecionador que a Arqueiro tá fazendo então por enquanto eu só tenho esses dois não consegui comprar o terceiro ainda, tomara que eu consiga muito em breve pra ficar com a minha coleção bem bonitinha tenho aqui também uma série de quatro livros da Lisa Kleipas que eu já li e amei muito tá fora de ordem, mas enfim Escândalos na Primavera Pecados no Inverno, um dos meus favoritos da série Era Uma Vez no Outono e Segredos de Uma Noite de Verão já falei um pouco sobre essa série no vídeo que eu mostro os meus romances de época favorito esse primeiro livro aqui que representa a série toda tá entre eles então eu vou deixar passando aí nos cards pra você ir lá assistir e ver quais são os meus outros romances de época favoritos temos aqui da Sarah McLean Nove Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar que é o primeiro volume da trilogia dos Números do Amor se esse aqui tá entre os favoritos esse aqui tá entre os menos favoritos e tem aqui também essa duologia da Loretta Chase com O Último dos Canalhas e O Príncipe dos Canalhas esse daqui também tá entre um dos meus favoritos e vai lá no vídeo saber porquê agora nós temos a dona da minha estante a dona do meu gosto por romance de época eu comecei com ela na verdade eu comecei por Orgulho e Preconceito mas eu não considero Orgulho e Preconceito romance de época porque ele foi escrito na época então é só romance e é óbvio que eu tô falando de Julia Quinn com a série dos Bridgertons que foi por onde eu comecei a ler Julia Quinn então temos o volume 1 O Duque e Eu o volume 2 O Visconde que Me Amava o volume 3 Um Perfeito Cavalheiro o volume 4 Os Segredos de Colin Bridgerton o volume 5 Para Sir Philip com Amor o volume 6 O Conde Enfeitiçado o volume 7 O Meu Favorito Um Beijo Inesquecível o volume 8 A Caminho do Altar e o meu outro favorito O Volume 9 E Viveram Felizes para Sempre mais dois livros aí desse universo dessa sociedade da Julia Quinn e dos Bridgertons Lady Whistledown contra-ataca e nada escapa a Lady Whistledown da nossa famosa colunista e fofoqueira de Londres que todo mundo ama todo dia ali ter todo dia não né todo capítulo ter um trechinho da coluna dela fofocando sobre alguma coisa que aconteceu então aqui a gente tem dois livros só sobre essas fofocas vou continuar com Julia Quinn mostrar todos da Julia Quinn de uma vez fora de ordem o quarteto Smite Smith com os mistérios de Sir Richard a soma de todos os beijos essa história é muito fofa, muito fofa uma noite como esta e simplesmente o paraíso depois nós temos a duologia das irmãs Lindon com mais lindo que a lua e mais forte que o sol esse foi meu favorito dessa duologia mas os dois são muito bons e é bom que é só uma duologia então você acompanha ali uma irmã depois a outra e história fechadinha tá tudo certo agora uma trilogia a trilogia dos Bevelstoke então temos aqui história de um grande amor o que acontece em Londres e dez coisas que eu amo em você esse título só me lembra o filme dez coisas que eu odeio em você mais uma duologia a duologia agentes da coroa na verdade não sei se é só uma duologia ou se a Julia Quinn pretende lançar mais um volume de qualquer outra dessas duologias e trilogias aqui porque nunca se sabe né então como agarrar uma herdeira e como se casar com um marquês mais uma duologia da Julia Quinn só que dessa vez com outras autoras temos aqui esses dois livrinhos a dama mais desejada e a dama mais apaixonada é com a Julia Quinn a Eloise James e a Connie Brockway os dois livros são com as mesmas três autoras quatro amores na Escócia da Julia Quinn com a Christina Dodd Karen Honey e Stephanie Lawrence e por último uma série de quatro livros mas eu só tenho três que é a série dos Brock's By então a gente tem aqui o volume três com um cavaleiro a bordo esse aqui eu ainda não li eu só li os volumes um e dois que é uma dama fora dos padrões e um marido de faz de conta mais uma série só que dessa vez não é da Julia Quinn é da Mary Belloc que é a série do clube dos sobreviventes então nós temos aqui o volume um uma proposta e nada mais o volume dois um acordo e nada mais e o volume cinco uma promessa e nada mais alguns livros aleatórios de autoras diferentes também que eu tenho por aqui Tessa Dare que é o volume um da série Spindle Cove Uma Noite Para Se Entregar Loretta Chase com o romance Entre Rendas o volume quatro da série As Modistas e Sarah MacLean com Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência o volume quatro da série O Clube dos Canalhas A Cor do Leite da Nelly Lation Lation não sei eu considero esse daqui um romance de época porque ele se passa na Inglaterra do século XIX então eu considero mas não tem todo aquele negócio de corte bailes e tal não é um negócio mais simples mas se passa no século XIX então coloquei aqui dois livros da Eloisa James aqui que fazem parte de uma série também é Esse Duque é Meu e A Torre do Amor então só tem esses dois dessa série acho que essa série ainda tem mais dois livros além desses dois Elisabeth Hoyt com O Gosto da Tentação o primeiro volume da série da Lenda dos Quatro Soldados Carol Town com Cartas para uma Falsa Dama e O Campeão de Lady Isabel Leslie Pierce com Esperança esse é o maior romance de época que eu já vi ele tem 500 páginas mais Sarah MacLean por aqui com 10 formas de fazer um coração se derreter o livro 2 da trilogia dos Números do Amor mais uma série da Elisa Cleipas por aqui a série dos Ravenels então ao contrário porque tá fora de ordem temos o volume 5 Uma Herdeira Apaixonada o volume 4 Um Estranho Irresistível o volume 3 Um Acordo Pecaminoso o volume 2 Uma Noiva para Winterborn e o volume 1 Um Sedutor Sem Coração essa série eu quis completar ela tipo o mais rápido possível pra poder ler aí depois me disseram que tinha que ler Os Hattles primeiro e eu não tenho Os Hattles completo então essa série vai ficar aqui esperando por mais um tempinho e por último tenho duas trilogias pra mostrar aqui pra vocês primeiro Suzane Enoch com Como Salvar um Herói Como Encantar um Canalha e Como Se Vingar de um Cretino e por último a última trilogia é os últimos 3 romances de época que eu tenho por aqui com a Lorraine Heath Amor de um Duque Desejo e Escândalo e a Filha do Conde eu disse que eram os 3 últimos mas eu esqueci que tinha esse daqui Belle Epoque com Elizabeth Ross e nessa capa brilhosa assim bem bonitão se passa em Paris nunca li um romance de época que se passasse em Paris esse vai ser o primeiro então é isso esses são todos os meus livros de romance de época que eu tenho por aqui um dos meus gêneros favoritos depois da fantasia é o meu segundo gênero favorito e me diz aqui nos comentários também qual o seu gênero favorito se você já leu algum dos livros que eu mostrei se você tem algum favorito aqui entre esses livros que eu mostrei lembrando pra você comprar os livros com o meu link pra me ajudar a investir cada vez mais no canal e produzir mais conteúdos legais pra vocês a gente se vê no próximo vídeo e tchau tchau tchau